Olá, eu sou o Filipe Bronze e esse é o Jogada de Chef. Eu vou visitar alguns dos principais jogadores da seleção brasileira de futebol que moram na Europa. Juntos, vamos cozinhar pratos que combinam os sabores brasileiros com a culinária local e conversar sobre muitos assuntos, além de futebol. E se depender das minhas receitas, a Copa do Mundo da Rússia já está no papo. Música